Fala aí galera, meu nome é Patriota e sejam bem-vindos a MD10 Number 2 da Season 2 Da temporada Number 2 da parada Vamos começar isso aqui de Hanzo, né? Vamos começar aqui de Hanzo Então vamos atacar e buscar a indústria aqui, tá começando aqui agora Olha como é que tá a comp do nosso time, os caras tão decidindo ali, todo mundo falando inglês nessa parada Já vi que eu vou jogar com um boludo até dizer chega isso daqui Tem uma galerinha aqui acima de 3 mil aqui agora Eu acho que já tinha lá na outra, não me lembro Eu estou abençando o objetivo, me abençoe Já distraí Já rolou a distração Caíram dois Eu estou abençando o objetivo Oh lag, que maravilha, viu? Eu tenho sua defesa Eu estou abençando o objetivo Estou sem simetria Tem só eu sem rank aqui? Não, tem o nosso Reinhardt sem rank E neles, todo mundo tem rank Comence o ataque no objetivo B Já distraí, já Nossa, do meu time Puta que pariu Que nubada Que odeio, cara Agora nubada Custou o jogo agora Nossa, ali eu tá Nossa, ali eu tá Eu puxei a última e vi Nossa, foi o que? Nossa, Zenhata? A gente tinha Zenhata ali? Eu já nem lembro Vocês terem uma ideia Eu nem lembro o que é que tava ali Acho que eu não Zenhata Puxei o bagulho e fui Quando eu vi já era Cai com 60 de vida ali Quando eu levei a perna de alguma coisa Acho que foi azar Eu acertou uma bomba na minha cara Caralho Ai meu Deus do céu Galera, a partida anterior Da MD10 Eu até fiquei pensando Pô, eu poderia ter encaixado essa daqui Só que Eu vou ver se eu boto só A não ser que seja um negócio Extremamente muito rápido Nada assim, acabe Aí eu vou botar duas juntas Que nem eu fiz não Acho que é o sétimo Ficou o sétimo Foi a sétima partida e oitava Ou a sexta e a sétima Alguma coisa assim Eu botei num vídeo só Porque Nego Kitor Não rolou nada Mas acabou com um vídeo de Trinta minutos Também Então é muita coisa Gira P1 Essas primeiras aqui Acho que vão ser mais tranquilas As cinco primeiras Eu acho Deve ser mais leve Eu acho, né Não sei Depois também Quando chega mais pro final Vai ser o Deus da Cuida E se a minha última partida Eu cair com um servidor americano De novo Com 200 encaralhados de ping Eu vou ficar puto, hein Aí já espera Espera que o choro vai comer Solto Olá 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 5, 4, 3, 2, 1 Deixa eu dar uma olhada aqui Defenda o objetivo A Vê se alguém vai passar Eu estou pronto Ah, tá de caô comigo Eu preciso de cura Eu preciso de cura Obrigado Vou pegar ele Opa, desce Opa, desce Opa, desce Opa, desce Opa, desce Opa, desce Eu sou victorioso Tanto tempo Eu sou victorioso Ah, a 3, você deve ter passado Opa, desce Opa, desce Opa, desce A 3, você 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 Vou pular lá, hein. Ah, tá de caô comigo. Para! Morrer. Caraca, que vacilo, mano. Eu tô esquecendo de uma coisa, cara. A espadada que eu dou na hora que eu tô dando dash não dá tanto dano quanto quando eu dou a espadada, cara. Era pra eu ter matado aquele Hamza. Quebrou tudo. Quebrou toda a corrente da parada que eu tinha em mente. Ai, ai. É muita troca de herói, cara. O que eu tô fazendo, eu acabo perdendo o jeito de jogar com alguns. Eu tenho você em meus olhos. Experimente tranquilidade. Tá aqui em cima esse raper. Ei! Eu acho. Calma. 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 Estou sentindo um ramo e voltando para um ponto. O mapa aqui é foda. Uma entradinha já era, cara. Não estou sentindo muita firmeza no nosso time, cara. Sem querer criticar, mas... Isso, aí sim. Agora sim eu estou sentindo firmeza, cara. Da 3 você mudou. Novo ponto de defesa. Objetivo V. É você mesmo que eu vou. Aí tu caga, hein. Vou entrar, hein. D.Va, pula lá no meio, pula lá no meio. Quero ir no middle of them, D.Va. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Cara, vou voltar logo. Estou segurando a saúde aqui à toa. Tomei a flechada na cabeça. A espada não está entrando. Mas não tem ninguém para eu falar, né? Eu acho que a coisa não está no voice. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Já deu ruim. Já deu ruim. Já deu ruim. Agora é hora do... Ó, cara, não existe. A Trist não tá viva ainda não, Léo. Tá de sacanagem! Olha isso! Caraca, essa foi muito boa, cara! Nossa, errei! Esperar um pouquinho... Ah, mano! Lag, cara! Não pega, mano! Me matei! Não, cara! Não olhei o ba... Vixe, minimizei o jogo! Tcharam! Tomara que eu não tenha parado de gravar. Deve ter travado a imagem pra vocês. Caraca, eu tô dando uns vacilos aqui, cara? Que que é isso, mano? Não, 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 não. Não, não, não. Deu pra segurar o que eu. Beleza, 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 beleza. Concentra, patriota. Caralho, tá dando um vacilo que eu tô te falando um negócio. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Entra de vinheta, entra de vinheta. Tem que tirar ele. Cagadinho. Isso, tirou o cagadinho. Agora vira nele. Caiu. Lúcio. Lúcio caiu. Três, quase caiu. Ah, não, não, não. Não tem mais ninguém. Ah, tá. Só tem dois. Só tem dois. Seguramos, segurou, segurou. Nossa, segurou. Jesus, pelo amor... Cara. Que isso, cara. Ah, mano, para. Mata essa três, seu time. Ah, meu Deus do céu. Eu não tô aqui achando uma ulti boa, viu, cara? Sou de ataque tá, meu irmão. Me cancelando. 60 segundos, cara. Eu não consegui levar o Lúcio. Eu queria levar o Lúcio para segurar o push deles. 60 segundos. Olha só, o Soldier fica atirando ali à vontade, cara. Ah, tá de caô comigo. Tá de caô. Beleza. Isso aí. Soldier, peraí. Mano, porra. E aí, cara. Caraca, não tenho cheiros Espadada no ar, acabou Sabe o que aconteceu ali porque eu morri, galera? Eu andei na ult do Hanzo Entrei na ult dele Não era pra eu ter morrido Ah tá, dois a um Ah tá, ganha amor Eu tava tentando entender o que ia acontecer aqui agora Cara, tem uns vascidos nessa partida aqui Que eu vou te falar uma parada, viu? Eu tô abusando, não é pra soltar ult daquele jeito Tá ligado? Tipo, eu tenho que soltar minha ult Quando tiver uma certa distração, eu tava entrando no meio deles Escaralhando o Tano também Olha ali, errando todos os tiros Essa ult que ela soltou aí Ela acabou com o game Deu pra ouvir minha ult ali, falando The Dragon Dead É isso daí, cara Boa, boa galera, boa Essa aí foi a nossa segunda partida Espero que vocês tenham gostado Sei que eu dei uns bacilos ali de Ganges Ganges, Ganges, Ganges Mas tá bom, tá bom Colher de chá, dá uma colher de chá pro tipo de peito disso aí Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que que você achou Dessa nossa parte 2 da MD10 Da Season 2 Da Temporada 2 Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não vai perder nenhum vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu, olá Falou's Tchau 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 Tchau